Rio de Janeiro, o Fluminense confirmou, na segunda-feira, 28, a saída do diretor de futebol, Paulo Alto Ori. O clube não informou os motivos da saída, mas deixou claro que decisão partiu do dirigente. O clube lamenta a interrupção do trabalho, que trouxe diversas evoluções no dia-a-dia do futebol tricolor nestes pouco mais de cinco meses do profissional à frente do departamento e deseja sorte em seu próximo desafio na carreira, informou. Paulo Alto Ori assumiu o cargo em dezembro de 2017, mas vinha enfrentando dificuldades por conta dos problemas financeiros do clube. Também pesou que deixasse o cargo a saída do diretor executivo Marcos Vinícius Freire, anunciada no último dia 11. Vinícius tinha sido uma dos responsáveis pela chegada de Alto Ori. Quero agradecer ao Paulo Alto Ori por todas as contribuições que trouxe neste período conosco e pela conduta sempre transparente e íntegra enquanto esteve à frente do carro-chefe do nosso clube, afirmou o presidente Pedro Abad. A nota contou ainda com um depoimento do dirigente. Foi uma honra ter a oportunidade de fazer parte dessa instituição histórica e vitoriosa. Desejo sucesso ao clube nos próximos passos daqui em diante, disse. O Fluminense foi o segundo clube na carreira que Paulo Alto Ori assumiu uma função nos bastidores, na gerência do futebol. No ano passado, ele ocupou o cargo de manager do Atlético Paranaense. Alto Ori tem longa e vitoriosa carreira como treinador. Entre as conquistas, destaque para duas Copas Libertadores, uma pelo Cruzeiro, em 1997, e outra pelo São Paulo, em 2005. Também alcançou o título do Mundial de Clubes da FIFA pelo São Paulo, em 2005, e a taça do Campeonato Brasileiro de 1995 pelo Botafogo.